A metodologia da problematização tem sua origem na obra de Paulo Freire. E os problemas, eles são identificados pelos estudantes através da observação da realidade desses estudantes. E aí que vem o nome. Na verdade, a problematização é problematizar a realidade em que aquele grupo vive. Essa metodologia, ela é muito confundida com a PBL, que é a Aprendizagem Baseada em Problemas. Na PBL, a situação problema, aquela realidade que o aluno vai estar estudando, ela já é dada e formulada pelo professor. Na metodologia da problematização, não. A realidade, ela é nua e crua. É a verdade. É levar esse estudante, esse grupo, para de fato olhar aquele cenário real, o cenário da vida real. É a comunidade onde eles estão, os problemas que ali estão, de fato, naquele ambiente. Seja o ambiente escolar, seja no ambiente do bairro, seja em algum outro ambiente relacionado à temática que você está ali dando a aula. Uma outra importante diferença entre o PBL e a metodologia da problematização é que esse grupo, ele vai estar trabalhando o tempo inteiro em grupo. Não tem nenhum momento em que há um estudo individual, que é o que acontece no PBL. Então, tudo que eu falar aqui vai ser o tempo inteiro o grupo trabalhando junto. Então, vamos partir por passo a passo. E aí, uma imagem que é super conhecida, que é o Arco de Magueres, que vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho como é que é para aplicar essa metodologia. O primeiro passo, então, é observar. Observar essa realidade. Então, o aluno, ele é totalmente autônomo e ativo na observação da sua realidade. A gente, enquanto educador, vai estar ali para poder guiar, para poder facilitar, para fazer algumas instruções. E também, a comunidade, ela pode também participar ativamente dessa observação. Porque, às vezes, o aluno vai estar observando a vida mesmo cotidiana relacionada a algum problema. Por exemplo, quando se quer estudar o lixo, o problema do lixo. Ou quer se estudar sobre as águas. Ou quer se estudar sobre a questão de cidadania e ética dentro da escola. E aí, vai se fazer uma observação do próprio ambiente escolar. Ou se quer estudar alguma outra questão relacionada a um trabalho dentro de um museu, de uma geografia, ou de um objeto mecânico, de uma fórmula mecânica, de um problema mecânico, ou de um problema jurídico, que se quer solucionar. Então, o primeiro passo é observar a realidade, aonde ela acontece. O segundo passo são os pontos-chave. E é o momento que aquele grupo, ele tem que ter uma postura mais crítica, mais reflexiva. E percebendo aquela observação, qual é o problema, aquele problema que pode ser modificável, que é gerenciável pelo aquele grupo, ou pela comunidade que o grupo está inserido. E aí, vai ser esse problema, esse ponto-chave, que vai ser proposto uma mudança. E aí, sim, se criar uma solução. Então, o segundo passo é o ponto-chave. É alencar os pontos-chave, as informações mais importantes, ou o problema que pode ser solucionado. O terceiro passo é a teorização, que é o momento que esse grupo vai estudar. E as referências podem ser livres, na verdade, elas devem ser livres. Faz parte da metodologia, não referenciar nenhum tipo de autor específico. Então, esse grupo, ele precisa ser livre para buscar também as melhores evidências científicas. E é possível também trabalhar, por exemplo, entrevista com especialistas, outros tipos de estudo que não seja necessariamente ler um livro, ou ler algum artigo científico. Pode ser também uma pesquisa de entrevista ali com os participantes daquela realidade, daquela comunidade que está em volta, vivenciando também aquela realidade. O quarto ponto é, então, as hipóteses de soluções. Depois que esse grupo já teorizou, já estudou, eles, então, vão propor soluções para intervir naquela realidade. E eles vão construir ali, então, qual vai ser uma solução. E aí, dependendo da temática, é uma solução, de fato, um objeto específico, ou uma mudança de legislação, ou uma mudança até do ambiente, uma mudança de cultura. Então, é o momento de propor, então, essas hipóteses de solucionar aquele problema que foi lá visto no ponto-chave. E o quinto é a aplicação nessa realidade. Então, é super importante que esse grupo retorne. Então, é o momento de retornar para essa realidade. E que essa solução que foi proposta seja uma solução gerenciável por aquele grupo. Que aí precisa, de fato, intervir na realidade daquele grupo. E assim, a gente fecha, então, esse círculo. Que começou olhando a realidade, passou por todos esses pontos e está retornando à realidade. Ao final desse círculo, os estudantes, na verdade, eles aprendem fazendo, de fato, intervindo na realidade. E agora que eu compartilhei com você um pouco sobre a metodologia da problematização, se desafio a escolher esse recurso para o seu plano de aula aí, no seu dia a dia. Até a próxima!